Estamos aqui no pé da Serra do Juazeiro, onde encontramos uns veeados, inclusive com uma novinha. Estamos aqui hoje, dia 30 de junho, mas vamos preservar o meio ambiente, vamos soltar a veadinha, para que a mãe dela possa amamentar. Se outros fizessem a mesma coisa seria muito bom. Encontramos vários veeados. Estou aqui com Alexandre. Veja que coisa maravilhosa. Veja que coisa linda. Essa é a Mãe Natureza, que traz isso para a gente. Ainda tem gente que tem coragem de matar umas criaturinhas dessas. Vamos agora soltar. Veja que coisa linda. Isso só se dá pela preservação. Só tem isso aqui por causa da serra. E aí